Olá Mentes Sobrenaturais, vocês se lembram dessa máquina que eu fiz no vídeo anterior para vocês? Após o cliente gostou tanto que ele voltou e disse Rapaz, eu quero que você transforme essa minha CPU em um PC Gamer Pronto, e é isso que eu fiz, vou mostrar para vocês como ficou As modificações que eu fiz Lembrando que esse gabinete aqui da Lenovo foi colocado em uma outra placa-mãe Essa placa-mãe não quis dar vídeo, como falei em um vídeo anterior E eu descobri que esses gabinetes de marca famosa Eles podem sim queimar placas-mães de outras marcas Porque o encaixe dele geralmente é maior Como eu mostrei a vocês no anterior, um de exemplo Essa bola que está aqui, aqui atrás é do mesmo jeito Então, as soldas dessas outras placas-mães, que não são do mesmo gabinete Acabam encostando ali E aí sua máquina pode ligar e funcionar só uma semana e queimar, por exemplo Ou pode ligar a primeira vez e na segunda vez que você tentar ligar, não ligar Porque está fechando um curto E esse curto às vezes ia ali Então eu tive que altear um pouco a placa-mãe Colocando as pinagens, como vocês puderam ver Fábio, onde é que você quer chegar com isso? É claro que se eu aumentei um pouco a placa-mãe aqui A placa de vídeo também teve que ganhar um aumento Então o que foi que eu fiz? Eu retirei essa placa de metal que está aqui Já não dá mais para encaixar ele E por ele ter alteado Eu tive que colocar um parafuso aqui Para quê? Para travar a corrida dele, para ele não ir para lá E esse parafuso aqui, para travar aqui Se você coloca desse jeito que eu coloquei aqui Olha como fica bem travada a placa Não sai, não se move de jeito nenhum Certificando que isso aqui está assim perfeitamente bem Pronto, sua placa está bem segura Tive que mover o HD daqui e colocar para cá Porque não dava para encaixar a placa de vídeo Bem, as upgrades que eu fiz para ele foi isso aqui Ele estava utilizando uma memória dessa aqui TDR3 de 1333 MHz E era apenas 4 GB Então para começar eu recomendei para ele 16 GB Da memória Hyperfury Que tem essa plaquinha de metal aqui Eu vou tirar uma para você ver Super recomendo essas memórias Comprei duas de 8 GB para formar 16 GB E não só formar os 16 GB Quando você compra a memória com o mesmo GB E a mesma frequência de MHz Você faz um Dual Channel Ou seja, a comunicação entre as memórias e o processador Vai ser muito maior Do que você estar usando só uma memória Com uma outra memória de frequência diferente Tipo se eu misturasse esses de 4 GB com o de cá Não formaria um Dual Channel Tem que ser o mesmo GB e a mesma frequência Ele tinha um i3 Então foi colocado aqui um i7 de segunda geração Que era o que eu tinha aqui Essa placa-mãe é um 1155B75 Que eu tenho recomendado para vocês Da Revenge ou Knope Dura assim bastante E pode ser transformado em um PC Gamer As frequências das memórias foram de 1600 MHz Presta atenção nisso É 1600 MHz de 8 GB cada Porém o processador é um i7 de segunda geração Se você for na arquitetura da Intel O i7 de segunda geração Ele vai absorver até 1333 MHz Que era a antiga memória Então o máximo que esse processador Ele vai utilizar é 1333 MHz Mesmo eu tendo comprado Uma memória de 1600 MHz E tendo colocado aqui Quando eu ligo o computador Automaticamente Ele vai converter 1600 MHz Para 1333 MHz 1333 MHz Eu já acho Altamente ideal Para um PC Gamer Para os jogos atuais Acredite De 1333 MHz Para cima Você consegue sim Rodar jogos Lembrando que tem placas-mães Que conseguem fazer Overclock nas memórias Que não é o caso dessa daqui Em que Mesmo o processador Sendo um i7 de segunda geração E absorvendo 1333 MHz Ele iria sim Alcançar o valor De 1600 MHz Ou mais Então isso depende do chipset Não é o caso dessa máquina Essa máquina vai rodar Com a frequência de 1333 MHz Qual é o diferencial Dessas memórias aqui Para aquela memória ali É que as memórias Da Hyperfury Pessoal O MHz inicial É sempre maior Do que as outras memórias Comum Digamos que esse aqui Inicie Com Com 400 MHz O daqui Provavelmente Inicia com 600 Ou 700 Ou 800 Um exemplo Um exemplo Que eu quero só dar Para vocês Uma base Sempre os MHz Inicial Dessas memórias Que são dedicadas Para games Serão maiores Então super recomendo As memórias Da Hyperfury Tá Esse daqui É a fonte Cowboy Que eu tenho indicado A vocês Em vários vídeos Que eu já fiz Sendo que 500 MHz Desculpa 500 Watt Ele seria ideal Para todos esses componentes Aqui Inclusive Com essa placa De vídeo Que é uma GTX 1060 Super recomendo Se você for montar Esse tipo De PC Game Tá Então Essa fonte Aqui É de 600 Watt Tem até mais Watt Do que o que necessita Não recomendo Essa fonte Se for Para fazer Overclock Em placas Mães Que fazem Overclock Principalmente No processador Senão você Vai derreter Esse encaixe Aqui Derrete Não use ele Para fazer Overclock No processador Agora Se você vai usar A potência Normal A potência Normal Do seu Computador Eu super recomendo Esse daqui Que é custo Benefício Então A GTX 1060 Vai ser capaz De Rodar Naturalmente Com esse 7 de segunda geração Junto com Essa memória Junto com Essa fonte O que muda Para um PC Game De 2024 Sendo assim Tá Aprenda Essas coisas Tem muitos jogos Que estão sendo Lançados Na atualidade Que estão exigindo Mais tecnologia Do processador Muitos jogos Vão respeitar Aqui Mais A quantidade De threads E cores Que tem Esse processador Do que As tecnologias Por exemplo Tem muitos jogos Que estão sendo Lançados Que estão exigindo A tecnologia AVX2 AVX2 O processador I7 De segunda geração O i5 De segunda geração Ou até mesmo O i3 Ele só tem AVX1 O primeiro AVX O que é que Tá acontecendo Tem muitos jogos Que estão sendo Lançados Na atualidade Que não Tá funcionando Nesse processador Por causa Da tecnologia AVX AVX2 Desculpa Porque os jogos Estão exigindo AVX2 Onde é que você Encontra AVX2 A partir dos processadores De quarta geração Então se liga nisso Fica esperto Mas Ô Fabio Então não vou conseguir Jogar os jogos Atuais Calma lá Muitos jogos Atuais Como Uncharted O 4 Que lançaram Para PC Ou Deelite 2 Acho que se pronuncia Assim Eles lançaram Exigindo A tecnologia AVX2 Ou você Tinha tecnologia AVX2 Ou então Não jogava O que foi Que as empresas Fizeram Muita gente Estava reclamando Dizendo que Um i3 De quarta geração Por ter AVX2 Estava rodando Esses jogos Sendo que O i7 De segunda geração E o i7 De terceira geração Que só tem AVX1 Não podia rodar Não tem lógica Isso Como é que O i7 Desse De segunda geração E de terceira geração Vai ser mais fraco Que o i3 De quarta geração Não tem lógica Então o que foi Que as empresas fizeram Começaram a voltar Atrás E liberaram Atualizações E hoje Na atualidade Você consegue jogar Um Charter de 4 Você consegue jogar Dailite 2 E por aí vai Então começaram A liberar Porque realmente Voltaram atrás E pensaram Essa tecnologia Que está aqui Roda sim Só que lá no futuro Não vai ter jeito Quando os jogos Realmente Começarem a ficar Muito mais pesados Do que os atuais Então eu digo Para você Que em 2024 Você roda Todos os jogos Praticamente 99% dos jogos Você vai rodar Aqui de boa Ok Tendo esses conhecimentos O que é que eu vou fazer Eu agora vou montar O PC ali Vou ligar Pela primeira vez Depois de ter montado Isso aqui Eu vou ligar ali E eu vou testar Um jogo com vocês Para ver como é que fica Vamos ver como é que fica Os FPS Aqui um pouco Nessa máquina Vamos ver até onde vai Uma máquina dessa Aqui em 2024 E olha que tem jogos Pesados Que eu já Deixei no HD Aqui antes Tem jogos pesados Tá Good of War Tem aqui Shadow of the Tomb Raider E tem aqui Um Charter de 4 Jogo pesado Então a gente vai testar Jogo pesado aqui E ver como é que fica Os FPS Depois de eu ter feito Essa maravilha aqui De botar 16 GB De Rander DR3 Feito um Dual Channel E ter colocado A GTX 1060 E essa fonte De 600 watts Mudou na hora O físico Dessa máquina Sim ou não? Como o cliente disse Eu quero esse gabinete Então tá aí Vai ser nesse gabinete O PC Game Que a gente vai testar Vamos lá?